O Caniço, Santa Luzia de Jesus, obra número 34, giz pastel seco sobre papel midentes, 50 por 30 centímetros. O artista sonhador cria o título da obra a partir do nome da Santa dos Olhos. A lâmpada do corpo são os olhos, por isso se o teu olhar for bom, o teu corpo inteiro fica iluminado. Mateus 6, 22 O artista sonhador recebeu em sonho de 20 de novembro de 2021 uma rocha ametrista, onde dentro havia uma grade e três peixes, tipo salmão, com lanças atravessadas em cada um deles. Quando o artista foi fazer em 1º de dezembro de 2021 um exame de polisonografia em uma clínica próxima à paróquia Santa Luzia em Taubaté, ver figuras A e B, o descritivo. No dia seguinte do exame, ele pôde observar nas grades e na porta da igreja as simbolosias de seu sonho. A fotografia da figura A, que o artista sonhador fez em 2 de dezembro de 2021, mostra a porta desta igreja e também seu desenho encostado na grade de entrada desta igreja. A figura B mostra foto que o artista fez no ano seguinte, ou seja, 12 de setembro de 2022. Joaquim o desenho com a moldura dentro da paróquia Santa Luzia. Ver links no descritivo. A verdadeira história de Santa Luzia, protetora dos olhos. Ver leitura complementar, o link no descritivo. Era para ser um desenho de uma jovem romana grega. Que por ironia do destino, o mestre de artes plásticas do artista sonhador, Sr. Márcio Carneiro, sugeriu que ele conhecesse a história de uma santa. E assim, após a leitura da biografia desta santa, o destino, quis que fosse uma obra dedicada à história de Santa Luzia. Pois o artista ficou encantado, emocionado com tamanha profundidade de fé em Jesus Cristo. Ele se identificou com ela. O desenho retrata um pouquinho das simbologias que representam a vida de Luzia, de Saracura. Destemunha fiel de Jesus no início do século IV. A semiáurea de 33 feixes de luzes e 3 tonalidades de cores marrom claro. E finalizando com a cor branca, que a contorna toda a semiáurea. O número 33 simboliza a idade de Deus feito homem. Na plenitude número 3, Jesus na Trindade. Na segunda faixa da semiáurea, segunda pessoa da Trindade, um olho de três linhas com uma cruz na pupila. A visão de tudo, do Deus homem crucificado. Sonho de 23 de julho de 2018. O ramo de três folhas de palma que se une na palma da mão entre um só entre seus dedos. A simplicidade de Deus no ramo, que esteve feito homem entre nós. Os três peixes. Um peixe na aliança, em seu dedo. O matrimônio com Jesus, o Pai da Trindade. Um peixe na bandeja central, com os olhos vivos mergulhados na água viva, que lhe deram novos olhos. Reflexos da ressurreição representada na cruz da cauda do peixe. O filho da Trindade. O peixe no colarinho de sua veste. Região de sua perda de vida material devido sua fidelidade a Jesus. E negação aos deuses romanos e ou gregos. O Espírito Santo da Trindade. Um véu cobre seus longos cabelos. Duas simbologias do véu são. Eles só existem para as criaturas, não para o Criador. E outro é separar-se do mundo. Mas também separar o mundo da intimidade na qual entramos numa vida com Deus. O conjunto de três dedos sustentando a bandeja em formato de peixe. A coluna triádica de Deus. Enfim, seu olhar sereno e belo, com discreto reflexo de coração em seu olho esquerdo. Veja com os olhos do Espírito. Sonho 7 de dezembro de 2021 E depois do Espírito Santo da Trindade. Obrigado.